Olá pessoal hoje nós estamos aqui no Condomínio Ideal Life em São José do Rio Preto vou mostrar esse imóvel para vocês o imóvel acabou de ficar pronto imóvel novo imóvel de 120 metros de construção e 200 metros de terreno na entrada nós temos essa porta de madeira uma porta ripada porta pivotante uma porta bem bonita esse modelo aqui é o modelo do conceito integrado sala e cozinha integrada então vocês podem notar que nós temos uma amplitude muito boa e o pé direito de quatro metros e aqui nós temos essa porta que é do corredor lateral e aqui nós temos um jardim pouquinho então dá uma e dá uma claridade para o imóvel aqui bate um ventinho muito gostoso e olha já tá com toda a infraestrutura do ar condicionado ela é três dormitórios sendo um tipo apartamento que a parte dos dormitórios todos eles já estão com os armários com a infraestrutura de ar imóvel já tá com boiler já tá com água quente aqui nós temos porta-balcão banheiro do casal já chuveiro da água quente e aqui nós estamos nós temos o nicho e a pia esculpida já está com os armários com espelho e aqui nós temos essa porta-balcão que nós temos uma área de luz toda pintura externa toda cristal que eu vou apresentar para vocês banheira social investimento muito bonito também e aqui o segundo dormitório esse segundo dormitório o que dá acesso aqui também a área de luz que eu mostrei para vocês no início do vídeo e a todos eles cabe cama de casal e aqui o terceiro dormitório e também comporta aqui já deixou o ponto para colocar o painel da TV e ó e essa parte aqui desse quarto você tem acesso a parte dos fundos aqui do imóvel que eu vou apresentar para vocês agora e fechou essa porta quando a gente entra e essa porta aqui que a gente fechou deixa bem isoladinha a parte dos dormitórios aqui a parte íntima do imóvel e aqui a área gourmet toda integrada já com os armários aqui também já tá com a infra do ar-condicionado cooktop então o pessoal tá assistindo televisão lá tá na mesa de jantar aqui nessa parte é a parte que você coloca a sua mesa de jantar lá o painel da TV aqui também ficou mais um ponto de TV caso você queira colocar aqui para atender a área gourmet ó todos os ambientes todos os integrados aqui nós temos mais um ó aqui o armário externo ó a lavanderia ficou bem fechadinha bem ampla ó o corredor lateral aquele aquele portão lateral é o portão da garagem e aqui é o espaço do quintal ó aqui nós temos o chuveirão aqui mais um lavabo para atender a área externa essa parte o proprietário deixou caso você queira colocar um spa queira colocar uma piscina então já tá pronto também tá ó ó o corredor que eu falei para vocês lá no início do vídeo que é daquele terceiro dormitório olha o acabamento desse imóvel é um imóvel muito bem construído esse aqui nós acompanhamos desde o começo a obra conhecemos todos os detalhes desse imóvel aqui pessoal mais um imóvel disponível à venda aqui na Sumares Imóveis vou deixar todos os detalhes desse imóvel aqui na descrição do vídeo espero que vocês tenham gostado se tiver interesse em agendar uma visita me procura ou procure um dos corretores da Sumares Imóveis até o próximo vídeo mérdial e lá no início do vídeo se puxar